E a gente vai conhecer agora algumas iniciativas premiadas na sétima edição do InovaSUS, uma homenagem concedida pelo Ministério da Saúde a projetos de inovação e boas práticas que fazem a diferença na vida de muita gente. Tereza Cristina trabalha atendendo reclamações de usuários do sistema de saúde de Guarulhos, na Grande São Paulo. Nos últimos tempos, ela passou por uma depressão que afetou a qualidade do trabalho. Ela recorreu então ao Departamento de Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal, onde passou a ter acompanhamento psicológico. Para mim foi uma coisa muito boa, me levantou de um modo que eu não pensei que eu fosse ser tão bem acolhida. O projeto Acolhimento atende 500 profissionais da Rede Municipal de Saúde de Guarulhos. Eles recebem o acompanhamento de psicólogos, psiquiatras e até de acupunturistas. Esse é o nosso grande foco, é cuidar de quem cuida, porque o trabalhador da saúde tem um desgaste emocional muito grande. O projeto Acolhimento é um dos cinco vencedores do InovaSUS, um prêmio do Ministério da Saúde destinado a iniciativas inovadoras dentro do Sistema Único de Saúde. A ideia é multiplicar boas práticas na gestão da saúde pública no Brasil. Outra iniciativa premiada foi a do Laboratório de Tecnologia Assistiva de Baixo Custo do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Alenindeua, no Pará. A ação já ajudou 300 pacientes com órteses e adaptações fabricadas com material alternativo e custo reduzido. Os dispositivos que a gente faz de tecnologia assistiva ajudam o paciente que, por exemplo, não conseguia escrever, que não conseguia se alimentar sozinho. Ele já vai e com o recurso ele já consegue se alimentar sozinho, consegue escrever, consegue voltar para casa já com essa função recuperada. Cada iniciativa premiada vai receber 250 mil reais. Os recursos deverão ser usados para ampliar os projetos. Agora a gente chama e vai para as devidas áreas, pegando essas ideias e ampliando e chamando mais gestores para que eles repliquem nas suas devidas cidades e ver se a gente consegue construir um sistema cada vez melhor.